Eita, porrazão, é repertório novo aí Papelaria Alternativa Mix, com o meu parceiro Inácio Aplicativo Bebelivery, pensou, pediu, chegou Bora, Lucas! Lucas Rodrigues, tamo junto! Me entreguei, não achei Que minha vida iria mudar Tô confuso, e o meu mundo Ficou perdido, e não quer me encontrar Que ilusão, pro coração Se envolver com a traição E eu vacilei, não fui capaz De evitar, eu fui fraco demais Por onde eu vou, sem teu amor Eu não consigo, já não sei quem sou Sei que é rápido, mas é tão lindo E eu vou viver, esse amor Proibido Sou louco por você Me entreguei, não achei Que minha vida iria mudar Tô confuso, e meu mundo Ficou perdido, ficou perdido Ficou perdido, e não quer me encontrar Que ilusão, pro coração Se envolver, em uma traição Eu vacilei, eu vacilei Não fui capaz De evitar, eu fui fraco demais Por onde eu vou, sem teu amor Eu não consigo, eu não consigo Eu não consigo, já não sei quem sou Eu não consigo, já não sei quem sou Mas é tão lindo Eu vou viver, esse amor Proibido Sou louco por você Barraca cai na água Barraca cai na água Bora maciando Barraca cai na água